Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. É um prazer muito, muito grande ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho e eu estou aqui numa ansiedade louca para poder abrir para vocês, mostrar logo o unboxing desse smartphone aqui, Black Shark 2 Pro, versão global, multi idiomas, português Brasil, todas as bandas, todas as frequências, 4G, 4.5G, seja onde for que você se esconda, você vai conseguir conectar o seu SIM card e utilizar esse smartphone sem problemas. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você comprar o seu, porém se você mora no Brasil, por enquanto infelizmente só temos a versão chinesa que tem apenas idioma inglês, você não vai ter ainda o suporte ao português Brasil e nem as bandas 7 e banda 28. Mas assim que sair, assim que disponibilizar alguma loja, eu vou atualizar o vídeo e deixar para vocês. Caso você more fora do Brasil, aqui pela Europa ou pelos Estados Unidos, o link onde eu comprei, que é no site oficial da Black Shark, vai estar aqui embaixo também. E claro, não poderia passar em branco a rifa desse smartphone. Galera, coloquei um precinho mais que especial para todo mundo poder participar sem desculpas, cara, sem desculpas. Então todas as instruções e links vão estar aqui embaixo. E eu aproveitei já ao bonde, comprei junto essa case muito bonita, muito top também, para poder completar o kit. Aliás, ele já vem dentro da caixa também com um Gamepad, um joystick também de brinde que a Black Shark mandou. Então vamos lá conferir, que eu estou com uma ansiedade aqui incontrolável. Bora lá, partiu! Bora lá então, galera! Estou super ansioso para poder abrir essa caixa, conhecer o aparelho, poder mostrar para vocês. Aqui na caixa a gente pode ver que ele tem esse degradê do fluorescente, aqui o Black Shark Design, Black Shark. Bem bonita a caixa, tá? Aqui embaixo a gente tem apenas as especificações. Essa versão aqui, 12GB RAM com 256GB, Global Shadow Black. Aqui lance de rede, de frequência, ele roda em todas as frequências do 4G e do 4.5G, tá bom? Vamos abrir primeiro aqui a case, vamos retirá-la daqui. Muito bem construído, material muito legal, muito bacana, muito bonita a case, hein? Olha a logo da Black Shark aqui embaixo, ó! Uma case bem resistente, é um plástico rígido, tá? Um plástico duro, muito bonita a case. Já já a gente vai provar ele. Vamos abrir aqui a caixa do smartphone agora. Aqui de cara a gente já vê o aparelho e ele vem, ó! Ele vem com a traseira aqui para cima, não é com a tela não, porque a traseira é que é a parte bonita, né? Dele. Vamos deixar ele de lado aqui. Vamos tirar essa proteção. E olha aqui dentro, ó! Aqui para a gente tirar a caixinha ele tem umas barbatanazinhas, tá vendo? Imitando uma barbatana de um tubarão mesmo. Pô, bem legal! Bem legal! Aqui dentro, vamos abrir. Aqui, ó! Aqui, ó! O Gamepad já, ó! O joystick. Se liga! Acho que ele é assim. Olha isso! Todo estilizado, olha! Com a logo aqui atrás da Black Shark. Aqui ele vem com um cabinho USB tipo C, ok? Padrão que a gente já conhece também. E aqui um adaptador USB tipo C P2, 3,5mm para fone de ouvido. Então a gente já sabe que ele não tem entrada P2, né? 3,5mm. Vamos guardar aqui. Aqui é o carregador. É o carregador turbo, tá? Bem, bem pesadão. E é um fast charge, tá? 27 watts de potência no carregamento. Turbo, monstro! Nós temos a tradicional chavinha. Também comum, não é estilizada, nada. Uma case, ó o que eu falei, uma case de silicone. Um silicone mais rígido, mas todo desenhado, tá vendo? Todo trabalhado. Não é aquele molengão. Bem bonita essa case também. Aqui, manual, certificado de garantia. Lembrando que por ser versão global, o manual dele também é multidiomas, tá vendo? Aqui em inglês. E você tem todas as informações aqui. Aqui ele já mostra pra gente também que a gavetinha dele, ó, é dual nano SIM card. Ele não tem expansão de memória, tá? E aqui, ó, que legal também. Um kit de adesivos da Black Shark. Todo estilizado também. Muito show! E tá aqui o smartphone. Como eu falei pra vocês, ó, desse lado aqui, que é a parte frontal, já tem o leitor biométrico na tela, mas ele vem assim na caixa, né? Born to compete, quer dizer, nasceu pra competir. Muito show! Vamos retirar ele aqui desse plástico agora. E vamos dar uma conferida. Meu irmão, olha que doideira esse smartphone. Olha essa traseira. Papo sério. Olha a beleza disso, cara. Olha a beleza disso. Ele é todo aqui em metal frame. Todo em metal frame e vidro. Esse vidro dele tem uns detalhes verdes, fluorescentes, que não é adesivo, nada. É pintura, realmente. Não é iluminação também. Não liguei ainda o aparelho. Muito louco, hein? Muito louco e muito bonito. Aqui nessa lateral a gente já vê que ele tem um botão power e tem uma outra chavinha aqui que eu acredito que seja pra acessar o modo jogo dele, tá? Aqui em cima a gente tem o microfone redutor de ruídos, tá? Ele vem aqui atrás, não é aqui em cima. Normalmente vem aqui, ele veio pra cá. Aqui a gente tem já a câmera dupla dele, mais o flash dual-tone. Na versão anterior, o sensor principal dele era 48 megapixels Samsung, tá? Eles agora trocaram e colocaram o sensor Sony IMX586 com abertura f1.75, também de 48 megapixels. E a segunda câmera é uma câmera de Samsung também, de 12 megapixels, tá? Aqui a gente tem a logo da Black Shark. Isso aqui é iluminado, né? Acredito que aqui também dá pra gente ver por baixo que aqui tem uma entradinha. Acho que isso aqui ilumina também. Aqui embaixo a gente tem a gavetinha. Ela é por baixo aqui, dual nano SIM card. E entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C. O microfonezinho que eu não tô vendo aqui. Deve ser embutido aqui dentro também. E aqui nessa outra lateral, apenas o botão de volume. Mais e menos. Vamos ligar ele agora aqui. É uma tela grande. É um smartphone que tem uma bateria de 4000 mAh, mas ele não é pesado, ele não é grosso. Olha esse detalhezinho verde que ele tem aqui, ó. Entre a tela e a carcaça dele, ó. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa linda. Ele tem também já uma película aplicada aqui na frontal, a gente já consegue ver. O speaker dele é estéreo, o som dele é estéreo, isso é muito top. Ele não tem notch, tá? Ele tem essa barra preta em cima e a barra preta embaixo. Aqui em cima a gente tem a câmera frontal e o sensor de proximidade e luminosidade. A câmera frontal dele é de 20 megapixels, assim como a versão anterior também. E como eu falei pra vocês aqui, versão global. Vamos aqui. Multilinguagem, multidiomas, português, Brasil. Olha que delícia, hein? Lembrando que os links que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês tem da versão chinesa e a versão global vai estar disponível apenas no site oficial da Black Shark. A hora que aparecer, versão global vendendo nos sites da China pra vocês aí do Brasil poderem comprar. Eu vou estar atualizando aqui também. Vamos iniciar aqui a configuração. Esse smartphone traz agora um novo processador, que é o Snapdragon 855 Plus. A versão anterior era o 855, normal. E a GPU é a mesma GPU também da versão anterior, que é a Adreno 640. Essa tela é uma tela de 6.39 polegadas. É uma tela AMOLED com resolução de 403 ppi com proteção Gorilla Glass 6. Tá aqui, galera. Como eu falei pra vocês, o smartphone com interface bem simples. É o Android puro. Olha aí. Não tem nada. Nada instalado. Além dos aplicativos Google, câmera e configurações. E acabou, cara. Play Store, relógio, telefone, agenda. Vamos ver aqui nas configurações qual é a interface dele. O sistema. Deixa eu ver aqui. Atualizações. Olha lá. Joy UI. Foi isso mesmo. Born to Compete. O sistema atual está na versão mais recente. Vamos verificar aqui se tem alguma atualização. Não tem nada. Não tem nada. Então é uma interface bem simplesinha. Aqui, ó. O GameDoc. Vamos dar uma olhada nisso também. Ó. Melhorar o FPS. Vamos ativar. Monitoramento de janela flutuante. Aqui. Beleza. Otimização de voz no jogo ligado. Bloqueio de brilho também ligado. Essa GameDoc. Eu acho que é esse botãozinho aqui. Como eu falei, ó. Ah, beleza. Quando aciona ele, ele já entra no Shark Space. Acho que é isso. Olha lá. Shark Space. Vamos aumentar o volume aqui. Um novo mundo de jogo pronto para abrir. Vamos ver. GameStudio. Milhares de configurações. Ok. Entrar agora. Nenhum jogo detectado. Verifique se foi instalado. E ele também não tem aqui, ó. Nenhum controlador conectado. Vamos conectar ele agora? Aqui ele tem a entrada carregamento. USB tipo C. Legal também. Que ele tem uma bateria interna. E a chavinha. Ó. Liguei aqui. Tá piscando agora. Controlador esquerdo. Tá aqui. Então já tá configurado, cara. Já configurou. Vamos calibrar ele. Clique no botão do controlador dos jogos LT. LT. Vamos lá. Isso. Calibração concluída. LT, LB. Tá. E tem esses quatro botões. Tem mais esse aqui que é tipo um botão home. E o botão para ligar aqui embaixo. Vou encaixar. Tá, rapaz. Ele não encaixa direto aqui assim, não. Vamos botar case. Vamos botar case dele aqui primeiro. Depois eu coloco a outra ali. Vamos botar case dele. Mas não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Ele não encaixar. Ah, pô. Agora sim. Com a case encaixa fica perfeito. Fica justinho, tá? Fica justinho. Certinho. E acredito que com a outra case também que eu comprei. Vamos ver aqui, ó. O visual dela. Fica bem legal também. Bem bonito. Bem bonito. Também encaixa perfeito, ó. Olha que show essa case, cara. Muito show. Muito show. Vou colocá-la aqui. Encaixa perfeito também, tá? Muito bom. Vamos sair daqui do modo jogo. Aqui na chavinha. Para a gente instalar os games aqui, o AnTuTu. Para a gente poder fazer uns testes aqui. A gente já tem o PUBG. Vamos botar o PUBG. Eu ia botar o Call of Duty, mas vamos botar o PUBG. E vamos buscar aqui o AnTuTu também. Para a gente fazer o teste de AnTuTu com ele. Vamos, enquanto isso, fazer o teste de som. Já estamos no máximo. Aqui, pronto. Olha que beleza esse som estéreo, cara. Aqui fecha um lado. Fecha o outro. Enquanto ele termina de instalar aqui os aplicativos, vão fazer os testes com fotos, com a câmera. Aqui a gente já tem o modo com inteligência artificial. A interface realmente parece com a do Android puro, tá? Assim como parece com a da própria MIUI da Xiaomi. Aqui a gente tem o modo foto. Não tem abertura de wide angle, ok? 0.6. Não tem. Aqui no modo retrato. Ok. A gente consegue calibrar. Isso é legal. Consegue calibrar a abertura. Aqui 48 megapixels. Foto noturna. Panorâmica. Modo Pro. Ok também. Vamos ver aqui a configuração do vídeo. Resolução. Qualidade aí. 4K 60fps. Muito bom. Muito bom. Show. Vamos voltar aqui. Vídeo curto e câmera lenta. Aqui se a gente quiser uma foto de 48 megapixels tem que ser aqui. Que é inclusive o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma foto de 48 e as demais também. Eu vou fazer a selfie e a gente já volta aqui. Aqui as fotos que eu realizei. Primeira delas, câmera selfie 20 megapixels com fundo desfocado. Embelezamento desligado, ó. Pegando os poros aqui, bem recortado. Aqui deu uma falhazinha, mas aceitável também. Aqui mesmo a camisa sendo branca, ele recortou bem também o fundo. Aqui ficou legal. Ficou legal. Gostei dessa foto. Aqui com fundo desfocado. Aqui também normal. Caraca, olha. Parece até a Gcam, cara. Olha isso. Quantidade de poros que ele pega, de defeitos da pele. Parecendo até com a Gcam isso aqui. Mas muitos detalhes. Gostei bastante também dessa câmera frontal aqui. Aqui com a traseira no modo também retrato. Com fundo desfocado. Aqui a marca d'água. Black Shark 2 Pro. Show de bola. Aqui o recorte ficou perfeito, gente. Perfeito. Tá? Perfeito. Muito top. Qualidade muito boa. Dessa câmera a gente já conhece. Mx586 da Sony. Aqui foi a foto normal ou foi de 48? Não. Essa aqui é de 48. Pela abertura que está dando. 48 megapixels. Quer ver? Agora do lado aqui. A abertura normal. Olha lá. É o máximo aqui. Tá vendo? Aqui. Essa daqui é a foto normal. Uma riqueza muito boa também. E essa daqui de 48 megapixels. Achei muito top também aqui essa câmera. E aqui ele terminou de instalar, gente. O Antutu e o PUBG. Vamos limpar aqui o multitarefas. Para a gente poder rodar o Antutu. Vamos lá. Aqui ele já dá a instrução. Para você abrir o GameDot. Tá vendo? Para personalizar as posições e as configurações aqui. Porque ele entende que o Antutu é uma coisa que vai puxar muito a memória RAM. E ele já joga para o modo Game, né? Para o Game Studio. Entendeu? Aí aqui a gente puxando. A gente já pode acessar aqui essas configurações. Aí. Muito bom. Vamos fechar aqui. Vamos deixar o teste rolar. Aí. Saiu a pontuação. 366.000 pontos de Antutu. É uma pontuação muito boa. Mas eu esperava algo mais até acima dos 400.000. Eu não lembro dos outros testes que já foram realizados. Fazer pela internet. Deixa eu ver aqui a posição dele. Eu tinha a impressão que era mais de 400.000 que ele faria. Não. Mas é isso aí mesmo. 390 é pouco. Tem esse Zenfone 6 aqui. O OnePlus 7 Pro. Ele está até bem mal posicionado aqui, né gente? Abaixo do OnePlus 7, Mi 9, OnePlus 7 Pro, Zenfone 6. Ele só deveria estar batendo de frente. Por isso que eu falei 400.000 que era próximo dos 400.000, né? Ele deveria estar batendo de frente aqui próximo ao ROG Phone 2 que traz o mesmo processador. 855 Plus. Esse smartphone aqui ele roda no octa-core, né? Ele roda no clock máximo de 2.96 GHz. A versão anterior tinha o clock máximo de 2.84. Era para ter um rendimento melhor aqui no Antutu, né? Depois a gente pode até refazer o teste. Mas, de qualquer forma, o 366.000 vai rodar tudo o que você quiser sem maiores problemas dentro da Play Store, tudo na resolução máxima, tá? Vamos abrir aqui o PUBG e vou configurar ele para a gente fazer um teste jogando aqui usando o joystick. Aqui na resolução vou colocar aqui, ó, gráfico de alto alcance. Ok. Ajustes, baixar, pacote de recursos. Vamos ver aqui os gráficos. Resolução Ultra HD em breve. Então, HDR e aqui, extremo. Aqui a clássica realista. Realista ou cinema. Pronto, cinema. Aplicar. Ok. Vamos fechar aqui os ajustes e vamos jogar um pouquinho aqui. Eu estou iniciando aqui o jogo. Eu não sei nem se ele... Ah! Eu ia falar, eu não sei se ele é compatível com esse... Com esse joystick aqui, com o Gamepad, né? Deixa eu ver se... Ó! Aqui para baixar. Para pular. Ah, legal, hein? E aqui para... Para rastejar. Pô, legal. Funciona tudo aqui. E aqui a gente vai dando os golpes. A calibração dele está perfeita também. Agora a gente já vai embarcar no voo. Mas rodando lisinho, tá, gente? Não tem nenhum lag, nenhum engasgo. Nada, 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 nada. Vamos soltar. Aqui é a mesma coisa, tá? Jogando ele para o lado, jogando ele para o outro. Tá? Ok. Acho que já deu para ter uma ideia aqui, né? Vamos fazer o teste de desbloqueio de impressão digital? Desbloqueio. Ó, de novo. Galera, para o processador que ele tem, eu esperava que fosse muito mais rápido. Ele está, sinceramente, ele está lento, tá? E aqui agora vamos no desbloqueio facial. Ah, esse sim está mais rápido. Olhou para mim e já desbloquei. Mas também não é tão veloz, tá, gente? Eu esperava mais, realmente. Aqui, tanto do teste do AnTuTu que eu realizei, que você tem aqui 366 mil pontos, que eu esperava mais. O desbloqueio digital, que eu esperava mais. O desbloqueio facial, que eu esperava mais. É um processador que pode entregar muito mais. Mas, lógico, gente, eu não estou falando que você não vai conseguir rodar, que é ruim. Não, nada disso. O aparelho é fantástico, é máquina, é máquina. Eu só esperava um pouquinho mais desse processador aqui. Aqui nas configurações, além do GameDoc, a gente tem, ó, ajuste do efeito de iluminação, que eu não mostrei para vocês. O S aqui fica no efeito brisa. A gente pode mudar a cor, cara, ó. Vou colocar esse roxo aqui. Ó como é que ele fica. Conseguem ver aí? Conseguem, né? E como eu falei, ele ilumina aqui o S, ilumina aqui e ilumina aqui. E aqui, essas laterais, é só quando você recebe uma notificação, alguma chamada, ele ilumina aqui essas duas laterais também, esses ledzinhos laterais. Aqui para chamada recebida, padrão, você configura tudo, personaliza tudo aqui, tá? Acessibilidade, contas, segurança, armazenamento, aqui o sistema, outros apps já estão ocupando 4.4 gigas, tá? Então ele tem aqui, já utilizado, 21 gigas, no total de 256, ok? Última carga completa, ó, quantos dias que foi fabricado o smartphone? 288 dias já. Show de bola. Bem simplesinho a interface, e bem funcional, realmente para quem quer jogar, né? Vamos pressionar aqui, planos de fundo. Ah, aqui ele tem umas outras opções, ó. Top, hein, cara? Top, 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 ó. Isso tudo já vem pré-instalado no aparelho. Lindo, cara, lindo, lindo. Muito show, olha essa. Caraca, doideira, hein? Pô, gostei dessa. Essa daqui, inclusive são as cores da outra versão que tem dele, azul com esse laranja, fica bem bonito. E esse verde, que é o desse aqui, preto com verde, né? E tem essa versão aqui, que é aquela prateada, né? Mais clara, quase branca, com azul. Então ele traz o papel de parede para cada opção de cor que você tem do smartphone. Muito show. Eu gostei dessa. E tá aqui o smartphone, pra vocês darem mais uma olhadinha, e a gente poder ir finalizando aqui o vídeo. Maravilha, hein? Belezinha. Galera, todos os links vão estar aqui embaixo, deixa aquele like aí no vídeo, já fortalece muito. Se não é inscrito no canal, se inscreva, participe da rifa, um valor bem barato pra você poder comprar, e participar e concorrer ao sorteio desse monstro aqui, que realmente tá muito, muito show, cara, muito bonito, e uma máquina, uma máquina, realmente. Mas espero que vocês tenham gostado também, beleza? Tamo junto, galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até a próxima. Valeu!